No último domingo de janeiro, o arcebispo da arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, criou uma nova paróquia, a sétima do município de Paulista, litoral norte de Pernambuco. Denominada de Santa Isabel, Rainha de Portugal, a paróquia nascente foi desmembrada da paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres e ganhou como primeiro paroco o padre Adriano das Chagas. Dom Fernando Saborido presidiu a celebração eucarística que marcou a ereção canônica da paróquia de Santa Isabel e a posse do padre Adriano. Diante de mais de 900 fiéis e do clero arquidiocesano, o novo paroco renovou as suas promessas sacerdotais e o juramento de fidelidade. O arcebispo metropolitano faz um balanço do mês de janeiro com a criação de seis novas paróquias no território da arquidiocese de Olinda e Recife. O mês de janeiro foi um mês muito especial para a nossa arquidiocese de Olinda e Recife. Tivemos a oportunidade de fazer a ereção de nada menos que seis novas paróquias. Uma delas ainda será elegida na próxima semana, mas temos seis paróquias em uma área pastoral. Agora passamos a contar com 138 paróquias. É um desafio grande, mas graças a Deus temos um clero suficiente. Estamos muito contentes com isso, porque criar paróquias novas significa dar uma maior atenção ao povo de Deus. O povo de Deus será melhor assistido quando o território é menor. De modo que rendamos graças a Deus por isso, vamos continuar no esforço de sermos uma igreja em saída, uma igreja em estado permanente de missão. O novo paróquio de Santa Isabel, rainha de Portugal, recebeu a provisão canônica para permanecer na paróquia por seis anos e fala de sua expectativa para esta nova caminhada. Nós queremos continuar desenvolvendo a ação pastoral, a ação de Cristo que salva. Eu já tenho uma caminhada nessa área já de três anos, agora vem a dimensão de mais seis anos a serviço do povo de Deus nessa igreja particular e nesta paróquia. Claro que vai ser sempre o desenvolvimento do plano de pastoral da Arquidiocese de Olinda e Recife, uma igreja em saída. Uma igreja que se sente com o povo, é uma igreja acolhedora. E queremos, como sempre já vínhamos fazendo, desenvolver, juntamente com o arcebispo, esse plano de pastoral da Arquidiocese de Olinda e Recife. Ana Beatriz, da Arquidiocese de Olinda e Recife, para a Rede Vida.